Matheus, iniciando aqui, fala Cassiano e colega, super educado, fala Matheus. Boa noite, boa noite para você também, cara. Quais suas primeiras impressões sobre o Milley? O que podemos esperar? Um abraço e ótima live. Um grande abraço para você e vamos embora, vamos tentar fazer uma ótima live aqui. Com relação ao Milley, eleito ontem na Argentina como presidente, eu comentei isso num short ali, eu não acho que tem muito a explorar ainda, porque a gente não teve nem a divulgação ainda de quem vai ser ministro da economia, secretário, diretor da economia, sei lá como é que chamam lá, mas a gente não sabe quem vai ser o braço ali da economia. A gente viu uma redução da retórica durante a confirmação ali de que ele vai ser o presidente e o próprio processo de condução do governo a Argentina exige. A participação do legislativo, do judiciário, por aí vai, não é o tipo de coisa que você consegue simplesmente tratorar, certo? Então, grande parte do que eu vi ali, primeiramente falando do portfólio, que é o que é mais relevante para a gente, a gente tem pouquíssima exposição do portfólio à Argentina, de forma direta. Basicamente, ele é Minerva, estão querendo falar também do Banco do Brasil, mas eu gostaria de ver especificamente como é o Banco do Brasil, porque eu acho que a relevância efetiva para o resultado do Banco do Brasil é muito pequena. De qualquer forma, falaram ali, quem falou hoje, falou 7% da receita com juros do não sei o quê. Quando você começa a dar muito detalhe de qual receita você está falando, é porque, no geral, é 0.2% ou alguma coisa do gênero. Então, assim, acho que o Banco do Brasil não é propriamente relevante, mas vamos aguardar aí que deve ter mais abertura sobre isso. De qualquer forma, a relevância que eu vejo ali é Minerva, que tem uma operação relevante na Argentina. Essa operação tem rodado durante o governo do Fernandes, que não é o governo mais positivo para quem faz exportação de commodities, especialmente gado, que é muito relevante para a Argentina. Ele tentou algumas vezes dar uma controlada na exportação, não conseguiu atingir a gente. O próprio gado acaba servindo ali como hedge cambial, uma vez que é cotado em dólar quando eu vendo para fora. Então, assim, a Minerva tem alocado algum nível de capital ali que eles precisam dentro da operação em cabeça de gado. Então, assim, é uma operação que estava rodando bem quando tinha um presidente ali mais... Vão chamar de progressista, mas acho mais atrasado no pensamento econômico, que justamente tenta fazer controle de preço e por aí vai, que era, de fato, algo mais incômodo. Eu comecei a ouvir podcast da Argentina justamente para acompanhar, porque sabia que ali, com o governo atual, era um pouco mais problemático. Nunca conseguiu implementar nada, porque teria conseguido causar um problema... Seria um tiro no próprio pé. Mas com o Milley, que tem uma visão ultraliberal, primeiro, não acho que ele vai conseguir implementar 10% do que ele falou, especialmente porque não são medidas leves. Acho que grande parte daquilo ali vai funcionar como retórica durante uma campanha e não chega a ser efetivada. Mas o direcionamento que ele tem de ultraliberal acaba sendo muito mais positivo para uma operação que tem cunho, caráter ali, exportador na Argentina. Então, para a gente, eu não vejo uma piora da situação no que tange a operação da Minerva. No que tange o restante do portfólio um possível efeito secundário para a piora da economia argentina, a gente já vive uma economia argentina que não é boa, que está muito mal. Eu não vejo muita diferença daqui para frente o quanto seria mais negativo continuar com o direcionamento atual do massa e por aí vai, peronismo barra kirchnerismo, ou mudar para alguém que, por mais que tenha uma retórica mais radical, eu volto a reforçar, sabe? A dificuldade entre a vontade de fazer e a capacidade de viabilizar. Não acho que consegue simplesmente chutar o balde, acabar com o Banco Central, dolarizar a economia do dia para a noite, as coisas não funcionam assim no mundo real. Certo? Falar em uma campanha é muito tranquilo, fazer no mundo real é outra coisa. Então, assim, eu não vejo muita diferença no andamento da economia argentina daqui para frente por causa de um candidato específico. Certo? É possível que ela continue piorando, mas é possível que ela continue piorando, porque o processo natural de uma economia que está indo para um buraco, é natural que continue indo para o buraco. Certo? Mas eu não vejo como diferenciar, se fosse o massa seria muito mais positivo, acho que vai andar para onde vai andar com boa vontade já indicada aí. Tanto da China, mesmo depois da retórica belicosa dele, quanto o FMI, que tem ali interesse em ver a Argentina em melhores momentos, dados justamente a quantidade de empréstimo e rolagem de dívida e por aí vai. Então, assim, diferença secundária eu não vejo muita. Imagino que a gente iria para onde iria de qualquer jeito. Então, assim, para mim é meio inócuo. Acho que se fala muito da eleição da Argentina, que é muito relevante para o Brasil, eu vejo assim, não acho que é todo esse efeito. Se você for falar com base na retórica das pessoas, aí, meu amigo, aí complica, certo? Porque a retórica de tudo quanto é presidente da América do Sul, que tem cunho populista, é sempre dez vezes maior do que o que efetivamente tem capacidade de fazer ou vontade política de fazer, porque custa, certo? Até semana passada, a gente tinha ali, semana retrasada, o presidente aqui do Brasil falando que não tem meta e bababá, não sei o que. Não é bem assim. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer, certo? Então, assim, não vejo um grande efeito. No que dá para o Brasil como um todo, eu acho que a gente continua tendo um parceiro fraco econômico até que aquilo ali tenha algum nível de direcionamento. A economia, a gente não... Mas para ter esse nível de direcionamento, a gente tem que ver agora o que ele vai efetivamente fazer. Quem é que ele vai botar na economia? Qual é o planejamento que ele tem para a economia? O quão vai se render a populismo? O quão, de fato, vai liberalizar a economia local? E por aí vai. Mas isso daí não tem como saber, certo? Porque a gente não dá para fazer análise com base na retórica belicosa durante a eleição. Mas eu não vejo um grande efeito, não. Acho que tem um pessoal considerável que tende a gostar de ampliar os eventos porque vende jornal, porque vende relatório, porque vende aula. Ah, como lidar no investimento com a Argentina? É mais uma aula que você faz e vende para os outros, certo? Então, assim, tem uma galera que tem um incentivo violento de ampliar o negócio violentamente, fazer parecer uma grande coisa. Para mim, para o portfólio aqui mudar zero, virtualmente zero, um delta melhor ali no caso da Minerva. E não acho que o efeito secundário seria muito diferente dependendo do candidato. Acho que os dois candidatos têm ali uma chance vaga de conseguir fazer alguma coisa de grande na Argentina. E aí, meu amigo, o cenário já está bem negativo ali. Se eu tivesse comprado em operações bem vinculadas ali, aí a coisa seria talvez um pouco mais discutível. mas não é o caso, certo? A gente ainda não está indo numa direção negativa de agora, não começou a semana passada. Então, a gente já está se afastando daquilo ali, tirando... Tivemos posição em leve, mais limitar leve lá atrás, certo? A gente já está se afastando daquilo ali há bastante tempo. Então, eu não vejo grande efeito, não. Acho que quem infla esse efeito aí... Mais vai incomodar ali em questão geral política do Pimenta falando que o Lula quer que ele peça desculpa antes de falar. esse tipo de atitude infantil de criança de 5 anos do que propriamente alguma coisa que afete realmente. Acho que o Brasil vai ficar menos estimulado... O Lula vai ficar menos estimulado a pagar por aquele gasoduto que ele queria pagar. Esse tipo de coisa. Mas tirando isso, não acho que tem grande efeito, não. Tá?